BR-408 Acidente Um HR, um carro pequeno e um caminhão Acabou de acontecer ao fogo Olha aí Meu Deus do céu Só o Jesus tem misericórdia Ai, que cura terrível Vários carros batidos, vários Esse baú aí Mas aqui, acidente grave terrível O caminhão aqui Aqui ó Bateu atrás desse baú aqui Acabou Jesus Deu Deu pra parar Mas ele não parou não Beleza Beleza